Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o promoter, fotógrafo e blogueiro Uram Rodrigues. Bem-vindo ao Bahia da Gente, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Uram, vamos iniciar a entrevista falando um pouco de sua vida no interior da Bahia, né? Você é de Umbatã. Onde fica o Umbatã? É no sul do estado, é isso? Pois é, na verdade eu nasci em Piaú e morei durante toda a minha adolescência e Umbatã. Fica no sul da Bahia, fica próximo a Itabuna, Umbaitaba, aquela região ali. Terra do Cacau, né? Terra do Cacau. Super conhecida. Tem o Rio de Contas que passa lá também. O próximo é Porto Seguro também, né? Isso. É, Porto Seguro, Itacaré, Baixo Sul, né? É uma região boa, viu? Eu gostava muito de morar lá, super pacata a cidade, tranquila, mas eu queria sair um pouco de lá do interior e ganhar novos ares. Mas por que você decidiu deixar lá a cidade, não investir lá e veio aqui para a capital, para Salvador? Bom, antes de vir para a capital, eu morei um tempo com meu pai em São Paulo, também morei em Itabuna para fazer universidade. E como qualquer cidade do interior, às vezes, não te oferece subsídios para ter uma formação educacional, ensinos de qualidade, então você tem que sair para poder estudar e fazer outras coisas, né? Foi um motivo maior que eu saí de Umbatã, foi para buscar conhecimento, fazer universidade. Então, eu resolvi sair de lá para morar com meu pai e estudar. E você estudou letras, fez? Isso. Com habilitação em espanhol? Morei em São Paulo, e aí lá eu passei na universidade de particular e resolvi voltar para a Bahia para fazer universidade pública. Minha família não tinha dinheiro na época para poder pagar uma universidade de particular, então, tinha, era mais do que sensato voltar e estudar na universidade pública. Me formei em letras, com habilitação em língua espanhola. E foi na universidade, justamente, que eu criei minha paixão e descobri que a minha aptidão, de fato, era a fotografia. E o mundo das celebridades ou o mundo do business também. Mas por que essa decisão em fazer fotografia, né? Alguém te inspirou? Eu li uma entrevista sua e que você se inspirou em Lícia Fábio. Como foi que surgiu essa inspiração? Na verdade, a fotografia surgiu quando eu estava no curso de letras ainda. Eu tinha que pegar algumas disciplinas de outros cursos da faculdade, que eram disciplinas optativas. Eu resolvi pegar a história da arte e fotografia no curso de comunicação. E aí foi lá, através de Juliane Crucheves, que é uma professora queridíssima que eu tive no curso de comunicação, que eu percebi o meu interesse e que eu tinha um olhar diferente, na verdade, para fotografia também. De lá, conhecendo as revistas, pesquisando bastante, descobri que Salvador tinha uma promoter que era super famosa e era requisitada para fazer todos os eventos. E como sempre pensei alto, estava mais do que decidido que viria para Salvador e trabalharia com Lícia Fábio. Conheci Lícia, não recebido a primeira revista dela, que foi a revista em homenagem a Carlinhos Brau. E aí fui nesse evento, liguei para a redação para conhecer a editora-chefe da revista. E cheguei, fui no evento, me liberaram para entrar no evento. E conheci Lícia e ofereci para ela as fotos que faria naquele dia do evento lá. E uma semana depois ela me chamou para trabalhar com ela. Você ficou com Lícia durante quanto tempo? Trabalhei com Lícia, na verdade, até hoje eu continuo trabalhando com Lícia. Faço vários eventos com ela, mas durante o período que eu fiquei fixo com Lícia, foi um ano e meio, quase dois anos trabalhando com ela. Ficou grafando tanto para a revista como para o site dela. O que você tirou dessa experiência de trabalhar com uma das promotas mais conhecidas aqui da Bahia e também do Brasil, né? Que a gente teve o prazer de entrevistá-la aqui também recentemente. Lícia é uma pessoa super generosa, né? Eu acho que o olhar para o próximo... Porque Lícia é uma pessoa super querida, ela trata todo mundo da mesma forma, desde o garçom que ela contrata para o evento, ao segurança, ao chefe de gabinete, ao prefeito. Todo mundo que vai no evento dela é tratado da mesma forma. Então eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi com Lícia, a generosidade e saber tratar todo mundo da mesma forma. Isso foi o mais importante para mim. Agora, como foi a sua decisão de sair de lá do interior da Bahia para vir para cá? Como os seus pais reagiram? Você deixou, fez a faculdade, concluiu, mas não exerceu. Qual foi a opinião dos seus pais a respeito disso? Bom, na verdade, minha mãe, né? Morar com minha mãe na época, ela sempre quis... Toda mãe, na verdade, sempre quer ter o filho muito perto, embaixo das asas. Para ela vir para a capital, sem nada certo ainda, que eu vim para cá recebendo o segundo desemprego. Vim para Salvador com a coragem mesmo, sempre fui muito focada no que eu queria. Então eu vim para cá para trabalhar com nada ainda, com incerto. Vim para poder conhecer a cidade, porque eu não conhecia Salvador ainda direito. E para mim foi meio complicado no começo, né? Não tinha dinheiro para poder pagar curso de fotografia, tanto é que quando eu comecei a fotografar aqui em Salvador, eu fiz um primeiro curso, que foi no Instituto Carro da Fotografia, com o Marcelo Reis, e ganhei uma bolsa de estudos lá. Cheguei lá com uma cara dura, cara de pau mesmo, sempre tive na vida. E cheguei, ofereci para ele meu serviço, falei que se ele quisesse, poderia trabalhar lá no estúdio dele, para fotografar para ele em troca, ele me daria a bolsa. Tanto é que ele me deu a bolsa. Fiz o curso com o Marcelo, fiz com o Margarida Neide, que é do Jornal da Tarde, fiz com o Zuma El Zoldan, fiz com a Denô Godin, que é fotógrafo do TCA. Enfim, fiz com uma diversidade de fotógrafos em cada categoria, em estilos de fotografia, para descobrir qual seria a minha vocação de fato. Você queria ter olhares diferentes. É importante, né? A gente não só focar em... Tipo, hoje eu faço muito social. Além de social, eu tenho um trabalho artístico também. E isso eu aprendi muito no curso de fotografia, lá com o Marcelo. Você tem um olhar do PIB, o olhar das cores, como é o caso de Walter Firmo, que tem um olhar incrível. Você perceber a fotografia de Sebastião Salgado também. Você estudar outros fotógrafos para poder te inspirar também. E como foi que surgiu essa inspiração? Hoje você é conhecido fotógrafo das celebridades. Como foi que surgiu esse rótulo? Bom, eu acredito pela amizade, na verdade, que eu tenho hoje com os artistas. Porque muitos deles acabaram sendo meus amigos pessoais. Eu ligo muito para vários deles. E aí a relação que eu tenho com eles, eu sei respeitar os limites. Então, acho que isso também dá esse suporte para eu ter. Eu acho que vem por aí. Eu sou amigo deles, então isso dá... As pessoas... Ah, fotógrafo das celebridades. Quando você desrespeitar os limites, o que você quer falar, você não seria um paparazzo, então? Eu já fiz algumas coisas do tipo, mas não é o meu tipo. Não gosto muito. Por que você não gostava? Você achava que estava invadindo a privacidade? Existem limites para tudo, né? Então, as pessoas, artistas, são seres humanos como os outros normais. E as pessoas precisam saber respeitar o espaço do outro. Ele está... Horário de trabalho, horário de trabalho. Horário fora do trabalho, então, por que está fotografando? Por que está invadindo a privacidade das pessoas? Você fez paparazzo? Você fez para qual jornal? Para que revista você pode falar? Bom, eu já trabalhei para Caras. Já fiz muita pauta para contigo, para quem também. E para todos os veículos do Brasil, eu já fiz pautas aqui em Salvador. E hoje eu tenho meu site agora, que não é focado exatamente em celebridades, mas é um site de entretenimento. Então, eu faço eventos sociais, faço festas, faço shows. Então, eu estou sempre fazendo também, mas focando um pouco mais na parte da cultura. Não na parte do dia a dia dos artistas, sim a parte cultural. O que a gente tem de melhor aqui na cidade. Tanto é que no meu site, eu busco muito fazer um paralelo do que existe de bom em Salvador, que é um grande metrópole, que a gente sabe disso. Fazendo essa conexão com Nova York, com Miami, com Los Angeles, com Madrid, com Barcelona. Que em várias cidades eu tenho colaboradores que mandam esse material para mim do que acontece lá. Tanto shows, como exposições, fazendo esse paralelo com Salvador também. Que, afinal de contas, a gente tem muita coisa muito boa acontecendo na cidade. E como foi que você fez essa parceria com essas pessoas de fora? São amigos mesmo. Como eu conheço vários artistas, tanto no meio musical, como também no meio das artes. Então, eu tenho o Marcelo Mendonça, que é artista plástico, mora hoje em Madrid. Ele manda muita coisa bacana para a gente de artes plásticas lá de Madrid. Eu tenho o Bruno Carvalho, que mora lá em Miami, manda muita coisa da parte de eventos. Ele trabalha com Madonna, do staff de Madonna. Então, ele manda muito material para a gente também. Enfim, tem o Robertinho, que mora em Paris. Ele manda muito assunto para a gente também lá do que acontece. Você iniciou trabalhando no Achezeiro, fez... Isso. Foi a minha primeira experiência, na verdade, aqui na cidade. Como foi trabalhar nesse portal? Qual era a sua função lá? Você já era fotógrafa, você não era esse fotógrafo, o fotógrafo conhecido que você hoje, né? Você estava apenas iniciando, né? O Achezeiro foi uma experiência incrível também. Primeiro que era um site que não era tão conhecido. E com a minha entrada no veículo, foi bacana porque eu pude adentrar, de fato, nos veículos de comunicação, conhecer essas assessorias de imprensa, conhecer os artistas, conhecer todo mundo, todo meio. E lá eu não era só fotógrafo, eu fotografava e escrevia também. E foi daí que deu o start para eu poder perceber que o jornalismo é carente, na verdade, também hoje, de pessoas que possam ter a percepção da fotografia, do escrever, de tudo isso que é... Você fez pós-graduação de jornalismo também, não fez isso? Eu sou graduando, na verdade, ainda, em jornalismo e convergência midiática, que é o jornalismo mais focado para as mídias sociais, né? Para a internet. Sim, como era a sua relação com a redação? Com a redação dos jornais impressos, lá nesse Achezeiro. Um episódio que você ficou conhecido foi de uma briga de uma cantora famosa e um apresentador de televisão, né? Qual foi a sua reação em relação a isso? Você ainda chegou a apagar uma foto, né? É, na verdade, foi um episódio meio chato, né, que aconteceu dessa briga. Os seguranças foram meio agressivos, até pediram para apagar as imagens que foram feitas. Eu apaguei uma imagem só desse fato. Eu apaguei por consideração a assessoria de imprensa, que eles eram meus amigos, eles para amenizar aquela situação que já estava criando um caos, né? Uma confusão tão grande. Eu apaguei a imagem, continuei um pouco no evento e depois saí de lá, do evento, não me senti muito bem em continuar no evento, até mesmo por causa desse episódio. Depois, inclusive, me chamaram para testar, para relatar o que tinha acontecido lá. Não me senti bem, porque eu acho que a gente não precisa desse tipo de mídia para conquistar alguma coisa. Eu acho que as coisas vêm da forma mais natural possível. Mas alguns jornais te procuraram, revistas, querendo as fotografias? Sim, todas, na verdade, né? Todo mundo queria essas fotos, mas eu preferi não apresentar, não mostrar para ninguém, porque acho que não é necessário. Ainda tem guardadas? Tem todas, todas as imagens. Você nunca divulgou no seu site? Não, nunca. Nem pretendo, na verdade. Por quê? É isso, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que coisas que não vão te acrescentar em nada, não vão te evoluir, fazer crescer. Então, acho que não precisa ser mostrada. E como ficou a sua relação com essa cantora e com esse apresentador depois desse episódio? Ela nunca foi minha amiga, na verdade. Ele era meu amigo também, na época era meu amigo, ficou mais meu amigo ainda, mas não mudou nada, na verdade. Não tive nenhum tipo de... não ganhei nada e nem perdi nada. Então, foi bacana daquela forma, eu ter me preservado, digamos assim. Aurelio, entra a vista sua que você gosta muito de mudanças, né? Sempre ele tem um estilo diferente. Desde quando você morava lá no interior, você já era, assim, um urã diferente, cheio de mudanças? É, na verdade, eu acho que essa mudança veio quando eu vim mais para Salvador e começar a viajar pelo mundo e perceber que as pessoas são livres e elas podem ser o que elas quiserem. Onde elas estiverem, onde elas pensarem, como elas querem ser, na verdade. Então, acho que o mundo que me deu essa abertura para perceber essas coisas. Eu fiz uma rápida busca, você tem vários estilos, né? Qual foi o estilo que você mais se identificou até agora? Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Você vai fazer essa mudança periodicamente, sempre? Faço, muito. De quanto, quanto tempo? Muito. Sei lá, de mês em mês, de 15 em 15. Depende muito. Quando eu chegar no espelho, olhar e ver a mesma cara, não estiver gostando, eu mudo muito. Eu gosto muito do Rasta, gosto também do Black. Depende muito da energia do momento que eu esteja naquela... Naquele mês, ou naquela quinzena, eu não sei. Como está o mercado de fotografia aqui no Estado? Bom, é um mercado... Complicado, é difícil? É. Na verdade, eu acho que a arte em si é meio complicado, né? Não só em Salvador, mas eu acho que no mundo em si. Mas no momento que a gente está vivendo, eu acho que é meio complicado. Fotografia mais ainda. Porque, exemplo, o evento, quando não é bem sucedido, quando não vende tantos ingressos, eles começam logo a cortar. O que é que corta? Fotografia, filmagem. Ah, o primeiro que corta a fotografia, eu imaginava. Uma das primeiras coisas. Sério? Eles cortam logo a fotografia. Sem saber que é uma das coisas mais importantes. Porque o que é que vai divulgar aquele evento? O que é que vai mostrar que aquele evento foi bacana? É a fotografia. Pois é. Mas é isso. Mas a gente tem outro... É isso que eu faço. Eu busco outros caminhos para poder... Como foi que surgiu essa ideia de você fazer o seu próprio site? De você querer essa sua independência de fazer o seu próprio site? Já que você trabalhou em outros veículos, né? É, eu queria ter liberdade para poder escrever e apresentar tudo aquilo que eu achava de mais bacana, de melhor mesmo, para as pessoas. As pessoas sempre me cobravam eu ter o meu veículo. Sempre me perguntavam por que não ter o seu espaço para você mostrar uma festa que você vai. As pessoas, na verdade, são muito curiosas em saber o que eu estou fazendo durante o dia, o que eu vou fazer durante a noite. Meu telefone não para. Chega de segunda, de domingo a domingo, na verdade, o meu telefone é O que é que tem hoje para fazer em Salvador? O que é que vai ter para fazer no teatro? Qual é o espetáculo? Então, pensando nisso... E você está antenado em tudo? Todo dia eu estou em festa. Todo dia eu estou em evento. Todo dia eu faço alguma coisa. Sempre recebo pessoas em casa também. Na minha casa, as pessoas me chamam de Caverna do Dragão. Eu recebo muita gente lá. Os amigos cantores vão sempre lá fazer sarau e tudo. E eu acho que é isso, a curiosidade das pessoas que me deixaram mais ainda à vontade e com a vontade também em mim de poder apresentar coisas interessantes para as pessoas fazerem. Porque as pessoas reclamam muito, né? Ah, não tem nada em Salvador bacana para fazer. Tem sim. A gente tem evento de segunda a segunda aqui para fazer. A gente tem âncora do Marujo, que fica na Carlos Gomes, que é um lugar incrível, que tem show de transformistas, que as pessoas precisam conhecer. A gente tem no Rio Vermelho, tem a Borracharia, que tem um som incrível, com o DJ Excelente, DJ Roger, DJ Mauro Telefunk Soul, que fazem um som incrível. A gente tem a Comus também, que apresentam artistas formidáveis, como Renata Bastos, que canta Bob e Marley como ninguém. A gente tem o Pra Começar, que é a Pituba, que tem a confraria da música com cantores, como Alex Góes, Álvaro Pinho, Rafa Chaves, Eva Cavalcante, além de todos que vão para lá, para Darcântio também, que são formidáveis. Enfim, a gente tem uma infinidade de coisas em Salvador, não só música, como também espaços culturais, como Caixa Cultural na Carlos Gomes, a gente tem o Espaço dos Correios lá no Pelourinho, a gente tem o Museu Rodan na Graça, enfim, a gente tem uma cidade incrível, tem espaços formidáveis e por que não aproveitar, por que não apresentar isso para as pessoas? Você acha que a capital baiana está focada, está intitulada como se fosse só apenas axé? É isso? Você acha que tem apenas esse conceito? Eu acho, na verdade, que já passou um pouco disso. A gente tem hoje grandes revelações com o Baiana System, que eu acho que eles são bem mais conhecidos, hoje em dia nem tanto, hoje em dia eles já conquistaram um público muito bacana também em Salvador. Mas o Baiana System até então não era conhecido em Salvador, eles têm um som perfeito, que é a mistura da música eletrônica com a percussão, e que é um produto que o mundo precisa conhecer. A gente tem bailarinos formidáveis também, como o Eduó, que é um bailarino cadeirante, que vai para Londres sempre, vai para Paris sempre apresentar seus espetáculos. A gente tem atores muito bons, também Rafael Medrado. Enfim, a gente tem o próprio Teatro Vila Velha, que tem a Universidade Livre do Teatro Vila Velha, que é um trabalho feito por Márcio Meirelles com maestria, com cuidado e um primor muito grande. E eu acho que a gente tem muito, além do que o Axé Music, que é a música propriamente aqui na Bahia. A gente tem Lázaro, a gente tem Wagner, a gente tem tantos outros, né? Tem Vladimir, tem Fabrício Boliveira e aí vai. Qual a sua opinião a respeito da crise do Axé que tanto se falou nesses 30 anos? Rapaz, eu acho que está se reventando, na verdade. Eu não gosto nem de falar muito em crise, eu acho que o processo é natural, é um processo de revenção mesmo, porque a gente vê os shows sempre, agora lotados, e como é que é a crise? Se os shows estão cheios, as pessoas deixaram de ir para o show, não deixaram, só continuam indo para os shows. Eu acho que é um processo natural mesmo, os cantores, muitos estão cansados de fazer o que faziam antes, estão se reventando, Bel não queria mais a banda, está agora a carreira solo, Duval, da mesma forma. E aí vai, é o processo natural, é a revenção, é bom mudar, né? Você gosta muito também de comemorar seu aniversário, né? Todo ano você usa um tema diferente, esse ano a fantasia fez... Isso, eu faço a minha festa de aniversário há 5 anos, eu moro em Salvador há 8, né? Aí no primeiro ano, Marta Góes, que é uma das minhas mães que eu considero aqui em Salvador, Marta, Alicia e tantas outras que eu amo muito, ela falou, por que não fazer uma festa de aniversário para poder reunir essas pessoas que você conhece, que te prestigiam sempre nos eventos, vamos comemorar, vamos celebrar, e eu falei, tá, vamos fazer. Primeiro ano a gente resolveu fazer no Zanqui, a gente fez uma festa de branco, justamente para dar essas boas-vindas, renovação, o branco da paz. Eu queria muito isso, comemorar com pessoas que tivessem uma energia bacana, então, por que não branco? Aí, a partir dos anos seguintes, a gente começou a pensar também em ideias de cores. Primeiro ano branco, segundo ano a gente fez vermelho, que foi na antiga OFF, aí depois a gente fez amarelo, que era no antigo Santo Graal, que agora é Éden, depois a gente fez Azul, no Zanqui novamente, e esse ano eu fiz uma festa hippie. Muito mais, né? Trinta anos de idade, eu acho que era um processo de transição, e aí eu convidei a Mãe de Dinho, um cantor, aí teve a Linde Barreto junto com o Tiago Velami e Xande Dias, fazendo repertório somente na década de 70, músicas do movimento hippie, desde Gilberto Gil, a Jimmy Hendrix, a Caetano Veloso, a Baby do Brasil, a Novos Baianos, Secos e Molhados, e os convidados todos fantasiados a rigor, traje obrigatório, todo mundo tinha que ir fantasiado mesmo. Na verdade não era fantasiado, era para ir no estilo, como eu costumo falar, é um estilo, vá como você quiser, não é uma fantasia, não é pegar um adereço só e colocar, vá à vontade, pense na energia do movimento hippie, que é que ele representou para as pessoas, os ideais de liberdade, de renovação, de uma nova era, e se jogue. Cara, você tem apenas 30 anos, três décadas de vida, qual o segredo desse sucesso? Como você surgiu, essa inspiração toda para a fotografia, desde pequenininho, você já tinha esse dom ou você foi criando? Eu sempre fui muito apaixonado pela imagem, acho que a imagem estática sempre me encantou muito, quando eu sempre ficava olhando as fotografias em revistas, revistas, não só de pessoas, eu sou muito apaixonado por retrato, gosto muito de fotografar gente, na verdade, não só em festas sociais, mas gente mesmo, um inusitado, um momento de ir para a Ribeira e ficar lá observando aquelas pessoas, aqueles senhores, com aquelas marcas nas mãos, o olhar deles, o semblante deles, ir para o Pelourinho, observar aquelas senhoras nas janelas também, eu gosto muito disso, acho que foi isso que me deu a paixão e o olhar para a fotografia, e em relação ao sucesso, acho que é natural, acho que quando você faz a coisa bem feita, com amor, com dedicação, se se importar com o pensamento do outro, mas respeitando os limites das pessoas também, e entendendo que somos únicos, eu acho que as coisas vêm naturalmente, não tem por que forçar e nem querer passar por cima de ninguém, acho que é pensar no outro como se fosse você, e o resto tudo vem, naturalmente. Em relação a fotografar os bairros de Salvador, você falou do Pelourinho, falou do Rio Vermelho, qual o bairro que mais te encanta aqui na cidade? Eu gosto muito do Pelourinho, mas acho que a Ribeira é um dos lugares que mais me impressiona muito, aqueles barcos que ficam por lá, as pessoas passeando, acho que a cidade baixa em si tem uma beleza muito grande, Salvador é rica, muito rica, a gente perceber a história que a gente tem da cidade, as diferenças sociais também, eu acho que a cidade em si já é muito rica, mas eu gosto muito mesmo da Ribeira. Agora, qual o critério para fazer uma fotografia em um evento? Porque geralmente as pessoas gostam de turma, né? Para fazer a foto. É o meu site de comunidade. Eu gosto de buscar todo mundo junto ali, junto e misturado, né? Eu busco as pessoas que têm um estilo bacana, né? Mulheres bem vestidas, gente bonita, é sempre bom, mas eu acho que mais pela energia mesmo, vou observando as pessoas e percebendo os momentos, acho que mais a energia, mais o estilo. Se tiver um estilo bacana, se tiver uma bolsa bonita, não precisa nem estar combinando, mas se tiver um estilo diferente, interessante, é ali que o meu olhar vai focar ali naquele lugar. Uran, você como fotógrafo, qual a sua opinião em relação a mexer na foto, né? A colocar Photoshop, qual a sua opinião a respeito disso? Que muitos artistas até já mexeram tanto que faltou um umbigo, deixaram algumas gafes, né? Tirou a sobrancelha. Tirou a sobrancelha. Não é verdade? É, a fotografia, a minha fotografia, ela tem que ser feita logo no momento, tem que ser logo editada, porque como eu faço eventos diariamente, Não trata? a gente faz uma edição básica nela, mas o segredo mesmo está no momento. A gente fez a fotografia, já tem que saber qual o enquadramento ideal e saber diferenciar. Bom, se aquela pessoa não gosta, tipo mulher é um caso que a gente sempre, eu sempre comento isso. Mulher é o braço, né? Mulher, qual a posição melhor? Eu dou a dica, qual a posição melhor para... Qual a posição melhor? Dá a dica para o telespectador. Bom, depende de muito. Isso é uma regra, não é uma regra, não é 100% isso, mas se você tiver, tipo mulher, é bacana você colocar a mão aqui, às vezes, levantar um pouco aqui para não mostrar um pouco da papada, como dizem, entendeu? Porque colocando a mão aqui, não fique apertada, o braço é isso. Isso, dá a silhueta, você vai ficar com o corpo mais reto, vai ficar melhor. Tem a pessoa que é gordinha, que é mais cheirinha. Bom, tem a gordinha bem vestida, tem a gordinha mal vestida, como tem a magrinha mal vestida, tem a magrinha bem vestida, da mesma forma. Mas eu escuto falando, a dica, a dica com a gordinha, qual o enquadramento da gordinha? Se ela gosta do corpo dela, se ela quer fazer o look todo, eu vou fazer a foto do look todo. Se ela não gosta, eu vou buscar fazer o enquadramento, que não apareça um pouco os braços, nem os seios, se for muito volumosos. E aí a gente vai adequando, depende da pessoa. Se a pessoa se aceitar e quiser a foto do look, eu vou fazer o look dela. Se ela não quiser, eu vou cortar um pouquinho, eu vou deixar a foto bonita. A minha preocupação vai ser sempre com a imagem bacana, para ela poder olhar no site e depois ela dar um print lá e ela repostar nas redes sociais. E é isso. Você acha que a luz, a iluminação, ajuda muito na fotografia? Claro, é essencial. É essencial. Um lugar muito lindo aqui em Salvador, que tem uma luz fantástica e que todo mundo que vem para Salvador fotografar é o Mã. O Mã tem uma luz. Tanto é que todo mundo vai para lá fazer ensaio de gestante, de casal, antes do casamento ou depois também do casamento, o book fotográfico. A luz ali, eu acho que é uma das melhores do mundo e o porro do sol é um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Verdade. Belíssimo. Além de ter um café que é incrível também, né? Verdade. Eu sou da parte das exposições que existem no Mã. O espaço tem uma energia incrível. Falando em exposição, você tem algum projeto para alguma exposição? Tem várias. Você fez exposição fora, não foi? Fiz. Eu já fiz três exposições em Nova York. Na verdade, fiz duas em Nova York e uma na Filadélfia. A primeira exposição, eu levei a festa de Emanjá, que é uma das festas que eu sou encantado em observar a fé das pessoas. Elas entregando o presente para Emanjá, entregando o presente para algo que você não consegue ver, mas você consegue sentir. E perceber isso nas pessoas, tomando banho de pipoca, entregando o presente para ela, eu acho que é uma das festas que eu mais me encanto e me emociono muito em fotografar. Tanto é que eu levei duas vezes a exposição Emanjá, que é a exposição chamada Encanto, para Nova York. Fiz a primeira, tem uns quatro anos, mais ou menos, e fiz a última, ano passado, que foi no Cliton Build, lá em Nova York. Foi durante o mesmo período do Brazilian Day e da Lavazes da Rua 46, em Nova York. Ah, legal. Agora você já fez do Senhor Rudo Bonfim também? Não, já fotografei algumas vezes, mas nunca fiz exposição. É uma boa, vamos pensar. Eu gosto muito de festas populares. Já fotografei a festa da Bárbara, que é aquele vermelho incrível. Você percebeu aquele pelourinho todo vermelho. Ah, incrível, né? E as pessoas com a sua imagem no ombro, com suas flores, e aquelas mulheres com... Eu sou apaixonado por essa imagem da Bahia, essa Bahia antiga, essa Bahia que acredita nas coisas, que não consegue ver, mas que a gente... A gente não consegue ver olho nu, né? Mas eu acho que a alma a gente sente. A gente sente, né? A gente sente. Agora, qual a exposição que você tem vontade de fazer e que você ainda não fez? O que te atrai para fotografar? Eu tenho muitas fotos de Barcelona. Eu fotografei o Parque Goelho, muita coisa de aqueles... O colorido. Eu tenho muita coisa de Nova York também de luminárias. Enfim, eu penso em misturar tudo isso e fazer uma coisa mais pop. Sair um pouco dessa linha de festes populares ou então de comunidades. Eu tenho uma exposição também chamada Sustento, que é uma exposição que eu fiz tem dois anos em Nova York também, que é sobre comunidades quilombolas e pescadores do Baixo Sul, lá da área de Maraú. E eu quero fazer... um pouco dessa área tanto de festes populares como de comunidades para poder fazer uma coisa mais pop. Mas ainda está em pesquisa, ainda estou organizando esse material, mas eu tenho muita coisa ainda que eu nunca mostrei. Muita coisa. Ah, legal. Qual a mensagem que você daria para o jovem que tem esse olhar fotográfico e que pensa em ser fotógrafo? Estudar, né? Acho que a base para tudo é estudo, se dedicar. E se tiver vocação, se tiver vontade, é isso. É experimentar, é pegar a máquina, colocar no ombro, é... Vai embaixo do viaduto, tem grafite lindo, né, na cidade. A gente tem Fael aí grafitando tudo, tem Mônica, tem... A gente tem a cidade que já é linda, então tem que experimentar, colocar a câmera no ombro, compre uma máquina simples mesmo, amadora, porque a fotografia está no olhar, é na percepção, está no simples. Não precisa ter uma máquina de 10 mil reais, de 8 mil reais para fotografar. Não, a fotografia é muito simples, é o olhar que... Você pode fazer uma imagem linda com o celular. Isso basta. Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui, a gente agradece, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. A gente fica por aqui. até o próximo programa.